A ministra das mulheres, Aparecida Gonçalves, veio ao parlamento estadual para tratar do atual cenário de Mato Grosso. O nosso estado é líder em feminicídio, superando em muito a média nacional. De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 1.463 mulheres foram assassinadas no país no ano passado, pelo simples fato de serem mulheres, média de 1,4 para cada 100 mil habitantes. Em Mato Grosso, foram 64 feminicídios, média de 2,4 para cada 100 mil. A ministra destacou ações governamentais que estão em andamento para mudar esse cenário. Nós temos o programa Mulher Viver Sem Violência, e no programa Mulher Viver Sem Violência nós temos a Casa da Mulher Brasileira, nós temos centros de referência, nós temos ações de prevenção e enfrentamento a todas as formas de violência, nós temos a questão da tornozeleira eletrônica. Nós temos um segundo programa, que é o Programa de Autonomia Econômica e Política dos Cuidados, que traz para a LDO ações na área da autonomia, qualificação profissional, capacitação profissional, a questão da política de cuidados, as lavanderias comunitárias e serviços de empoderamento, e a questão do empreendedorismo, o investimento no empreendedorismo. O deputado Valdir Barranco foi quem propôs a audiência pública. O parlamentar defende a articulação entre os poderes. Todos os poderes têm tido algumas iniciativas isoladas, isso não resolve. O governo do estado precisa ter um grupo de trabalho, ou uma secretaria da mulher, voltada exclusivamente para isso. Tem que chamar os municípios, todos os prefeitos, para que tenham iniciativas nesse sentido. Nós precisamos ter na educação, também como tema transversal, esse trabalho para que nós possamos mudar as futuras gerações. Na Assembleia Legislativa foi recentemente criada a Procuradoria Especial da Mulher. A deputada Janaína Riva é quem lidera as ações. A Assembleia tem agora essa estrutura que antes ficava muito concentrada na atuação individual do parlamentar e hoje a gente pode dizer que nós temos uma ação coletiva para debater essa pauta em nome da Assembleia e que acaba se tornando a partidária, a política. Então, na minha opinião, tem muita legitimidade para estar em todos os eventos, para participar, representando de fato a casa e o interesse da mulher em primeiro lugar. O presidente do parlamento acredita na importância dos debates públicos em busca de uma solução efetiva ao problema. Nós fizemos várias leis aqui para tentar ajudar. Nós que saiu da Assembleia a ideia da Delegacia 24 Horas, saiu da Assembleia aqui o curso para profissionalizantes, mas mesmo assim não estamos conseguindo acabar de vez com isso. Então, precisamos realmente, esses debates é importante para a gente ver se parece uma ideia inovadora que possamos colocar em prática e acabar de vez com a misoginia, com a discriminação e, sobretudo, com o feminicídio. Enquanto as políticas públicas são construídas, os casos seguem. E um dos alertas é para que as vítimas não deixem de buscar ajuda nos órgãos de segurança, inclusive para afastar o agressor. Nos casos de feminicídios que ocorreram no ano passado, 80% das mulheres que morreram não solicitaram medidas protetivas. Então, se a gente olhar a nível de estatística, a medida protetiva, sim, oferece proteção à mulher. Quando ela é deferida, um oficial de justiça vai até o agressor e diz, você não pode se aproximar e tem efetividade. Poucos são os casos dos homens que descumprem medidas protetivas. Agora, existem casos que, sim, o agressor não respeita nenhum tipo de ordem e pode, sim, vir a entrar em contato com a vítima, a continuar ameaçando, agredindo a essa mulher. Mas também existem outros recursos, como eu disse, que nós podemos prender em flagrante ou pedir a prisão preventiva desse agressor. E há casos, diante da natureza da violência, em que a vítima precisa de abrigo. E ele existe. Um deles está na capital. Nós temos o espaço para acolher essa mulher que não tem, ora, um local para ficar e que ela está correndo risco de morte. Então, a delegacia já sabe desse encaminhamento e já encaminha para a casa de amparo. E essa mulher tem todo o atendimento psicológico, tem o atendimento de saúde, o que ela necessitar é escolar, porque ela nunca vem sozinha, ela vem com filhos, né? Então, nós fazemos todo esse trabalho de resguarda dessa vítima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto